Oi, mozão! Tudo bom, mamãe? Ela que é menina... Olha, amor, tu não é louco, tu tá brincando comigo. É mentira, tu não parou de me largar não, pelo amor de Deus, eu tô puxuda. Não, não, para! O que foi, amiga? O tutudinho me lascou, mulher. Não chora não, amiga. Ô, mulher, que ainda não dá na vida. Que ainda não dá na vida, não é louco. Ô, mulher, que eu queria fazer daquele homem. O mulher vai, cara, só o que fazer. Para o caixão não cai demais. Meu, vamos limpar o fogão. Vambora me ajudar. Aquele boy da praga me deu fora, eu chorei feito uma louca, louca na DP. Tu vai se arrepender. Eu nem queria mesmo com a neca, não dá nem pra enxargar. Bora só frescar. E fogo não nego, não sou teu bodeco. Bora, 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 bora. Bora só frescar. Bora, 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 bora. Então vai se lascar. Bora, 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 bora. Só frescar, neném. Que rolo não rola. E no ye, 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 ye. Tô louca da macaca. Uh, u, u, u. Faça uma ração. Quando me pegar. Vai se apaixonar. Vou te despaixar. Eu tô toda quente. Essa nega vai. Ficar em sua mente. Isso é Bet Maranhão. É show. Aquele boy da praga me deu fora, eu chorei feito uma louca. Louca na DP. Tu vai se arrepender. Eu nem queria mesmo, tua neca não dá nem pra enxargar. Bora só frescar. E fogo não nego, não sou teu bodeco. Bora, 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 bora. Bora só frescar. Bora, 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 bora. Então vai se lascar. Bora, 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 bora. Só frescar, neném. Que rolo não rola. E no iê, é, 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 é. Tô louca da macaca. Uh, u, 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 u. Faça uma ração. Quando me pegar. Vai se apaixonar. Vou te despaixar. Eu tô toda quente. Essa nega vai secar em sua mente. Bora, 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 bora. Bora só frescar. Bora, 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 bora. Então vai se lascar. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Ja! Menschen w Attack, band prejud���ؤmula. Check your悲目. Bank is tyrann number. Obrigado.